Olá, hoje nós vamos falar do seguinte tema Me sinto tão ansiosa para arrumar alguém que eu sempre atraio homens que não prestam Me ensine a fazer do jeito certo Eu sempre recebo isso nos meus e-mails, escrito de formas diferentes, mas sempre a mesma ideia Então, você conhece alguém que já passou por isso? Você já passou por isso? De escolher errado, de achar que tem o dedo podre para escolher homem? Eu vou te falar uma coisa Tem um segredo em tudo isso Existe um segredo e uma forma de mudar isso Eu ajudo mulheres e homens a reprogramar a mente A mudar a forma de pensar E com essa mudança da forma de pensar, você muda as suas ações E você vai mudar os seus resultados Então, se você quer atrair um parceiro bom para você Um parceiro que vai trazer para você algo bom na sua vida Com certeza você precisa trabalhar essas crenças Você precisa trabalhar os seus medos Você precisa trabalhar tudo aquilo que você carrega desde a sua infância Então, qual é a dica? Primeiro, dê uma olhada para tudo o que você viu e viveu desde a sua infância Dê uma olhada de como você se relaciona com seu pai Como você se relaciona com a sua mãe Se perceba Veja se você não está repetindo o condicionamento do seu pai, da sua mãe Das pessoas que convivem com você Veja se você não está repetindo o sofrimento da sua mãe Veja se você não está repetindo o sofrimento das mulheres, da sua família E escolha mudar Uma forma de mudar Uma das primeiras coisas que você deve fazer é isso Tomar consciência que existe um problema O problema está no outro? Está na pessoa que você escolhe? Não Está em você Em que sentido? Você tem culpa disso? Não, você não tem culpa disso Você foi programado para isso Mas é dentro de você que você vai encontrar a solução Você vai reprogramar tudo isso Vai liberar tudo isso E aí sim você vai encontrar o parceiro que você tanto deseja Eu vou te ensinar algo que você pode fazer de maneira prática Além das técnicas de cura que você pode aplicar FT, Tata Healing Os mais diversos processos para liberar tudo isso Você, a partir de agora, vai começar a observar os seus parceiros Vai começar a observar como você se sente diante de cada pessoa Você se sente diminuída diante do seu parceiro Ele te fala alguma coisa que te deixa diminuída Que te deixa fora de você E aí você se agarra ainda mais àqueles homens que não prestam Porque ele levanta algo dentro de você Ele levanta a sensação de menos-valia que você já tem dentro de você Porque se você fosse bem resolvida Se você fosse uma mulher que soubesse exatamente o seu valor Porque você tem valor Isso não aconteceria com você Porque no primeiro que ele fizesse Você já tinha saído Você já tinha deixado Você já tinha mostrado quem é você E aqui você veio Como mudar Você pode usar a técnica muito simples para isso Sempre se coloque de maneira digna De maneira alinhada Saiba como dizer não E impor limites Como você vai aprender a dizer não Comece dizendo De maneira calma De maneira tranquila De maneira Que você diz primeiro o sim para você E quando é sim para você e sim para o outro Tudo bem Quando é sim para você e não para o outro Ok É isso que você deve fazer no seu dia a dia Então comece agora Comece a dizer não Mas com graça e leveza Toma cuidado Você não vai chegar e vai dizer não De uma hora para outra Para todo mundo Sem saber Sem 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 Esse espírito esportivo Esse espírito de alegria De De ser uma cura para você Aprender a colocar limite Porque você só vai ser valorizada Se você passar a se valorizar primeiro Sair com qualquer um A primeira vez que você conhece Na hora que você conhece a pessoa Sair com ela Não é indicado Porque essa pessoa não vai te valorizar nunca Olha os lugares que você vai Você frequenta bares Você frequenta lugares badalados E acha que é aí que você vai encontrar o amor da sua vida Pode ser Mas essa pessoa provavelmente vai ter ciúme de você Vai ter ciúme dos seus amigos Procure encontrar pessoas Nos lugares de coisas que você gosta de fazer E que você adoraria conviver com essa pessoa Se você encontra alguém na balada Você vai ter que tirar essa pessoa da balada depois Você quer isso para a sua vida? Encontre alguém no curso de inglês Encontre alguém nas suas aulas de natação Encontre alguém num lugar calmo, tranquilo Esse lugar que você gosta de ir O perfil de pessoa com quem você quer estar Então, fica a dica Olhe primeiro para você Veja o seu valor Veja como você se comporta com o seu parceiro Porque é da forma que você se comporta Que ele vai te valorizar Ou deixar de te valorizar Agora, eu gostaria de te fazer um convite Se você gostou desse vídeo Coloca o seu nome e e-mail no link aqui abaixo E receba outros Você vai ser a primeira pessoa A receber os próximos vídeos As próximas dicas E diversos outros assuntos Outros tópicos Que nós tratamos sobre relacionamento E também práticas Exercícios práticos Para você aprender a dissolver crenças Medos, bloqueios A liberar tudo isso da sua vida Que você não quer mais Um abraço E até o próximo vídeo